Fala rapaziada, vamos iniciar a semana do degradê, vamos iniciar o desafio do degradê. Para vocês aí que são meus alunos e querem aprender todos os tipos de degradê, é nesse episódio, é nesse módulo aqui. Nesse módulo eu vou criar o degradê mais conhecido como Low Fade, vou criar o degradê Mid Fade, vou criar o degradê High Fade e vou também criar o degradê TP Fade. O TP Fade ele é o mesmo do americano, beleza? De onde eu tenho mais outro degradê para tu indicar para a gente fazer? Não rapaziada, os degradê são esses quatro. Aprenda esses quatro degradê, que esse módulo aqui é só de degradê e são os degradê que dá dentro de barbearia. São degradê que eu ali todo dia estou no campo de batalha executando, beleza? Então o que eu quero fazer? Que eu quero aproveitar o máximo, o máximo que a gente pode, para mim executar dois cortes hoje. Qual faço eu vou fazer? O Mid Fade, que não, o Low Fade, que ele é um dedo com a zero. Depois que eu executar ele, finalizar todinha, a gente passa para o Mid Fade, que é o segundo corte, que é dois dedos na zero. Que é esse, esse corte que a gente vai finalizar, beleza? Hoje a gente vai gravar dois conteúdos em um só corte, beleza? Para vocês entenderem. Aí na próxima semana, quando o cabelo do nosso mesmo modelo crescer, aí a gente vai fazer os outros dois cortes, que no caso seria o Tempo Efeito, que não vai dar para fazer o dois, só vamos gravar, a gente vai ser gravado em três conteúdos, tipo, hoje eu vou conseguir gravar dois conteúdos, no próximo eu vou fazer só um, só o Tempo Efeito. E depois, na terceira semana, a gente faz o High Fade, porque o Tempo Efeito é na diagonal, e o High Fade já vem em cima, a zero, beleza? Tá conosco nessa imensão aí do degradê, desafio no degradê. Então, seja bem-vindo, durante um mês, a gente vai fazer uns quatro encostes na tua cabeça, beleza? Então, bora lá, galera. Qual a sacada que eu sempre dou para vocês? Antes de iniciar o corte de cabelo, divida. Divida, por quê? Vocês têm que entender onde começa e onde termina a lateral da cabeça. Então, eu vou dividir aqui, ó. Divida, mas qualquer cabelo que tu faz essa divisão, tem cabelo, galera, que eu divido e tem cabelo que eu não faço divisão, eu não vou mentir para vocês, porque aqui, ó, aqui esse curso aqui, ele é fechado, esse curso aqui é para você tirar a dúvida de vocês. Então, tem cabelo que eu faço divisão e tem outros cabelos que eu não faço divisão. Cabelo que tá que nem o nosso modelo aqui, ó, que é um cabelo que tá comprido, ó, tá muito comprido. Então, eu não posso pegar esse cabelo aqui e, tipo assim, tentar cortar aleatório. Eu vou acabar cortando a parte de cima, ó. Faço a divisão aqui, ó. Por isso que é importante vocês fazerem, ó, a divisão. Por quê? Onde começa a lateral e onde termina. Por dois lados, ó. Esse lado ficou feito, ó. Aqui também, ó. Então, bora lá executar o nosso corte. Eu vou fazer, rapaziada, de baixo pra cima. Vem aqui, ó. O que eu vou fazer, o primeiro é o Low Fade, galera. Low Fade, galera. Low Fade. Low Fade. E aí, pessoal, deve ir passando na máquina. Bem passado. Passa pro outro lado, ó, mesmo sistema. Um dedo. Aqui galera, essa casa aqui é simples É a largura de um dedo, entendeu? Aí eu passo aqui da orelha e já vou descendo A parte da coroa A parte da coroa Agora galera, com a minha máquina de acabamento Eu vou só tirando o excesso Só o excesso mesmo que tá O peso Eu não vou subir, só o excesso Vamos pro outro lado E o que eu faço de um lado, eu faço do outro Esse jeito já fruta, é tipo, fica mais claro Beleza O que eu quero que vocês observam Observa rapaziada Que pegou um dedo O low feijão, um dedo Ele se assemelha um pouco Com o corte sofisto O início do low feijão Agora qual é a sacada O cabelo dele, rapaziada Nessa lateral aqui, ó Tá muito comprido Então qual é a sacada Se eu faço um degradê na lateral Eu já tenho que saber qual é o último pente Que eu vou terminar E o último pente que eu vou terminar Que eu utilizo em praticamente Todos os meus degradê É o pente 1,5 Em exceção em alguns cortes Que eu uso o pente 2 De um, de um Mas eu posso usar o três Esquece o pente 3, galera Esquece até o pente 2 Foca no último pente 1,5 Qual é o pente 1,5? Esse aqui, ó Esse aqui é o pente 1,5 Ele é antes do 2 Então vem aqui, ó Eu não consegui aquela ordem De um dedo Esse aqui que eu tô utilizando agora É uma técnica avançada Vem aqui, ó Eu venho bem de encontro Com a aresta Você vê que o cabelo dele tava bem grande Tá bem grande E tá fazendo pra gente trabalhar legal Foi O que eu fiz de um lado Eu vou fazer do outro lado So, goto aqui Tá bem grande Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamos lá. Vamos observar aqui a parte de trás, observa se está simétrico, a sacada aqui galera, vocês não se perderem, está a mesma altura de ambos os lados. Fiz isso aqui. Fiz isso aqui. Agora rapaziada, o que vocês observaram? Aqui eu passei o pente zero metal baixo e aqui está o pente 1,5. Então se eu viesse com o pente, para me tirar aqui, com o pente meio, para tirar essa marca do jeito que estava, não ia dar certo. Eu ia cada vez, ia subir, ia subir, ia chegar a hora que eu ia estar com a zero aqui e não ia ter tirado a marca, a marca do corte. Isso acontece muito aí no dia a dia da galera que está começando e está colocando em prática, às vezes por foto de orientação ou até mesmo pegando a orientação errada aí nas plataformas do YouTube. Mas você aí que está assistindo esse vídeo é porque você já está diferenciado da galera aí, beleza? Já deu o passo à frente. Então galera, eu já preparei, agora eu vou tirar essa marca. Qual pente que eu uso? Pente meio. Desço a alavanca e venho. Eu uso toda a parte da lâmina, eu uso a lâmina toda. Agora eu subo um pouco e venho. Subo mais um pouquinho e venho. Isso aqui que eu estou fazendo galera, é uma técnica avançada. Entendeu? É uma técnica para você conseguir tirar a marca rápido e assim você conseguir ganhar dinheiro mais rápido. Vocês viram que a marca praticamente saiu todinha? A gente vai para o outro lado. O outro lado a marca está muito forte. Qual é a sacada galera? Novamente aqui, novamente. Meu pente meio está aqui. Eu desço a alavanca. E quando eu venho passando o meio, o pente meio, eu venho daqui até aqui. Daqui até aqui. Só que quando chega nessa parte aqui, ela vem e eu bateu aqui e eu puxo para fora. Eu não venho rente. Bateu, puxo para fora. Bateu, puxo para fora. Pega a sacada. Agora eu vou descer, subi toda e venho só aqui. E agora aqui, vou descer, subi o sistema. Olha como é que já sai Venho pra cá E vou tirar essa parte de trás agora Mesmo sistema, desço toda E venho Pires, lábora Desço toda Olha como é que está ficando Eu venho Suba lá, vamos um pouco Olha o outro lado aqui Como é que está ficando Agora, rapaziada O que é que eu quero que vocês observam aí Eu vou vim com o meu secador Agora, rapaziada Eu consigo ver aqui Onde ficou algumas marcas Aqui ficou uma marquinha Aqui, uma marca Essa marca é da zero, baixo Aí, ó Ficou um pouco aqui Ficou um pouco aqui embaixo A marca Ficou aqui, marca Ficou aqui, marca Nessa parte de cima aqui É peso É o peso Está pesado Onde foi onde eu passei o meio alto Algum lugar não marca É assim mesmo É normal Agora, o que é que eu vou fazer Onde Onde Vocês estão vendo aqui, ó Essa marquinha mais baixa Tipo essa aqui, ó Eu vou vim com o zero alto O zero alto Que eu não usei Eu usei o zero baixo Mas a alavanca Para baixo Eu não usei Quando ela desce O corte fica mais alto Então eu venho aqui, ó Em cima da marca Olha aqui, meu Vem aqui, ó Levanta a alavanca E só com a pontinha Eu venho tipo distribuindo o peso Levanta E o mesmo Vai saindo, ó Desce Já vou me saindo Daqui Daqui O Gravando Aqui eu vi um detalhe Já foi Eu vou girar Vou pegar aqui Essa lateral Vixe aqui que está um pouco pesado Vou tirar A minha lavanda eu deixo toda Aí eu venho Não sair eu mexo o dedinho Mexo de novo Para cima Aqui galera Tipo uma cicatriz que está na rocha dele mesmo Aqui Desço aqui e venho de novo Vê o que vocês tem A regula E aí Vocês veem que o peso sai O peso naquela marquinha Olha Vou baixar de novo aqui E vou tirar esse excesso Desço tudo E vem Olha galera Como já saiu Praticamente tudo Vocês estão vendo aí Olha aí Essa é a característica desse corte Essa parte aqui Mais cheia Vocês veem que ele vem pegando mais aqui Mas a marca não se saiu Esse é o famoso low fade Que é o degradê Com o dedo Que se inicia Da zero Esse é o primeiro low fade É o primeiro degradê Entendeu galera? Esse é o low fade Agora Agora Eu vou tirar o excesso O peso O pente um Que eu não usei E na alavanca alta Eu vou tirar o peso Vem aqui Vem aqui Tira todo o peso Vocês veem aqui Já sai Outro lado Observe Tá mais falhado Veja aqui Essa região Com a alavanca toda E sempre o semote Semote é o famoso Movimento de ceia Puxa um pouco a alavanca Já vou Vocês veem Aqui muda Toda aquela parte Tipo assim Tipo a rupeada Que fica Sai todinha Galera Olha como é que tá aí Agora galera Qual é a sacada? A sacada É Vocês observaram Que aqui ó Ficou a aresta Só Esse é o mais fácil Se eu terminei Com a máquina Aqui O pente um e meio Aqui ó Pente tesoura Porque tu não usa o pente 2 Ou tu vem logo reto Primeiro O cabelo aqui Tá muito grande Então quando bate na máquina Meio que ele não pega direito Não fica legal E quando tu vem com o pente E a tesoura Tu consegue fazer um trabalho Mais artesanal Então esse trabalho Fica bem mais trabalhado Fica bem mais Trabalhado e organizado Entendeu? Fica mais fácil de fazer É o passo a passo Tudo que eu tô fazendo aqui Vocês tem que fazer aí E tem que oferecer pro seu cliente Qual o degradê que vocês querem? Vocês querem o low fade? Mid fade? High fade? Ou tap fade? Existe 4 degradê E quem tem que saber esse degradê É você barbeiro Não o cliente Porque se o cliente sabe E você não sabe Aí é complicado Eu nem posso te chamar De profissional Beleza? Estamos finalizando Estamos pra finalizar Esse degradê E bora fazer a conexão Vem aqui Fiz a divisão E vem, ó Pente o tesouro Insira as pontas O que bateu corto Insira as pontas O que bateu corto Insira as pontas Que bateu corto Sempre reta Sempre reta Isso aqui é a técnica Pente corrido Vocês veem que já encaixa Já faz Encaixe do corte Eu mesmo Vem aqui Fiz um lado Vou fazer o outro lado Jogo todo o cabelo dele pra lá Por isso, galera Por isso, galera Que é importante Você dividir Porque Como é que vocês iam fazer Se não tivessem dividido O encaixe da aresta Com a lateral Porque aqui O que eu estou fazendo aqui É encaixando A aresta Com o último pente Da lateral Da conexão Observe que o corte muda logo Começa logo A cria forma Tudo conectado Para o lado Para trás Para o lado Para cá Para fazer o encaixe O outro não quer fazer o encaixe Você quer que ele fique mais comprido Assim Desse estilo Assim Você quer vir Encaixar mais Que tu acha Porque como tu está deixando ele crescer Entendeu Na auspicição do cliente Isso que eu estou conversando Com ele Vocês tem que passar Com o cliente Se ele quer fazer o encaixe A gente tem que encaixe É tirar esse peso Tirar esse peso Vai deixar Beleza Eu vou só Ternar minha linha Para ele ficar mais semelho A gente vai ralar isso Do outro lado É bacana Entendeu Eu passo aqui Jogo todo o cabelo dele Para cá Para você ver aqui Vem só Com a tesoura deitada Galera Só de leve Só para dar uma leve Desconectada Para o cabelo dele Para ele dar Um caimento mais suave Vai ficar Vai ficar Aquele cabelo Pesado Assim E aí Vamos lá. Vamos lá. Agora, galera, vamos fazer uma lista. Giro aqui, ó, aqui, ó. Eu vou fazer uma lista aqui, galera. Sempre venho aqui, ó. Eu uso a própria largura da máquina. Fiz uma aqui, ó. Já venho para a outra. Então vai ficar uma linha bem... Ó, bem aquizinha, ó. Vem. Vem aqui, ó. Vem aqui. Vou fazer outra mais em cima. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Uma maior e outra menor. Quase a sacada aqui agora. Aqui galera, vou mostrar para vocês, fazer uma função do acabamento. Aqui. 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 Vou dar um shave, galera, nessa nesta lista, facilitar o navegar, facilitar tudo, com muita pressão, e isso é um estupido, e isso é um estupido, e isso é um estupido, Vamos lá. 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 Obrigado.